Olá pessoal, eu sou o Rogério Cordoni, o Elvis, estou aqui com o meu amigo. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme novamente. Rogério, como é que você tá? Mais uma semaninha aí, né? Mais uma semaninha. Mais uma semana. Será que a gente vai falar de Shallow Now, Shallow Now, Shallow, Shallow, e daí? Juntos e Shallow Now. Mentira, juntos e... Shallow Now. Juntos? E Shallow Now. Juntos e Shallow Now. E Shallow Now. No refrão eles colocaram juntos e Shallow Now. Aham. Aqui no Brasil a gente tá muito acostumado a falar, você vê todo mundo falando Shallow, né? Shallow Now. Virou um meme, o tal do Shallow, né? Quem que não lembra do... Shallow Now. A grande música que ganhou Oscar, Grammy, foi um grande sucesso em 2018, com o filme Nasce Uma Estrela, né? A Star is Born. E esse filme, olha que legal aqui. Ele teve quatro versões. Então a primeira versão foi em 1937, com Janet Gaynor e Freddie Marsh, ganharam Oscar. Em 1954, com a Judy Garland e James Mason. Em 1976, com a Barbara Streisner e Chris Christopherson, que era o mais louco. O Chris Christopherson, nesse filme, ele é mais louco que o de 2018, que é com a Lady Gaga e o Bradley Cooper. E olha que curiosidade, em 1976, o Elvis foi convidado pra fazer parte desse filme, de ser o personagem aí, o Jack ou o John, como em outros filmes. Mas, assim, a gente vê que o personagem é um artista famoso, que sofre depressão, está envolvido com drogas, junto com a fama. Toda aquela confusão que acontece aí no mainstream, né? Sim, na vida do rock and roll, né? A gente viu aí histórias recentes, como o Kurt Cobain, do Nirvana e outros grandes cantores e roqueiros que sofreram com toda essa fama. Então esse filme retrata justamente isso. E junto, um romance onde o ator principal, que é já um artista famoso, conhecido, e ele acaba conhecendo uma estrela, né? Uma estrela que ainda não é famosa e ele faz toda essa produção. Ele dá esse, digamos assim, empurrãozinho na carreira da atriz e nasce uma estrela. Olha que bacana! Um filme muito legal, muito envolvente, emocionante. E claro que, com toda essa depressão, o ator principal, o nosso Jack, acaba se suicidando. Em todas as versões do filme tem esse final e ela acaba fazendo uma música final emocionante. Então, assim, tem muita gente que sai chorando do filme e vale a pena assistir. Então, no final, ela canta I Will Never Love Again. E nesse caso aqui, a Lady Gaga cantou Chorando. Muito emocionante. E também a versão de Shallow. É uma versão, uma música maravilhosa, né? Que pegou, teve versão até em português. Em português, pois é. E aqui era o Shallow Now. Shallow Now. E o que era o Shallow Now em português? Vamos descobrir aí, vocês também, em casa. Vamos ver um pouquinho da letra? Então, eu acho que o mais interessante é o que é esse tal de Shallow, né? Ele poderia ser... A gente pode traduzir literalmente como um raso, né? Um raso, né? Mas também pode ser alguma coisa de metáfora. Metáfora também, né? Você pode pensar o que temos personagens, né? Temos dois personagens que eles estão passando, às vezes, por um vazio, principalmente, né? Então, tem muito isso de metáfora, né? A gente traduz o Shallow como algo raso, né? A gente pode estar falando, de repente, de profundidade, de água, do chão, alguma coisa assim. Mas, principalmente, nesse caso, a gente pode interpretar de uma outra forma, né? A gente pode entender como se fosse o vazio dos personagens também, né? Também. Até quem entra de cabeça no relacionamento, né? Na parte mais profunda, ele acaba se encontrando mesmo no raso. No raso, né? Então, quando chega na superfície. E, inclusive, aconteceu um fato. Quando eles foram na premiação do Oscar, o Bradley Cooper, junto com a Lady Gaga, ele sobe no palco. Ele começa a cantar sozinho. Ela vai pro piano. Daí ela faz a parte dela. Os dois cantam juntos. E, no final, ele larga o microfone e senta do lado dela. Canta junto com ela. E os dois se beijam de uma forma muito romântica. Então, rolaram aí rumores que estavam tendo um affair, um relacionamento, que aconteceram durante as gravações do filme. Fica no ar. Aí, vale a pena você pesquisar o Shallow. E, também, vale a pena você pesquisar a Lady Gaga, que é uma excelente cantora, uma excelente artista. E ela sempre está inovando, sempre fazendo coisas maravilhosas. Teve uma apresentação do Grammy, que ela cantou junto com Metallica. Então, assim, um heavy metal muito bacana. Ela também já gravou jazz com o Tony Bennett. Participou de várias gravações diferentes, clipes diferentes. E, aí, ela se revela uma grande atriz. Uma grande atriz, excelente atriz. E a interpretação dela, das músicas, assim, acaba ficando muito mais legal do que uma simples cantora, uma simples artista. Então, ali, ela se revela uma grande atriz e uma grande cantora. Vale a pena conferir a Lady Gaga. Então, fica a dica aí, o Shallow. E, só voltando, então, aquele assunto em relação ao Elvis. Então, em 1976, quando o filme era com o Chris Christopherson e a Barbra Streisand, o Elvis foi convidado para ser o ator principal. Mas a gente sabe que esse filme, ele é pesado. Ele mostra depressão, mostra drogas, mostra tudo que... o lado, assim, obscuro da fama. E, por incrível que pareça, em 1976, o Elvis estava vivendo o auge da carreira com tudo que você pode imaginar. E também com uma certa depressão. Então, fica aí aquela dúvida. Vai que ele faz o filme, acontece uma tragédia e iam culpar o diretor do filme, né? Então, fica aquela coisa. Ou, poderia ter salvo a vida do Elvis, o fato de ter feito esse filme, né? Então, sempre vai ficar essa dúvida. O Elvis deveria ou não deveria ter participado do filme Nasce Uma Estrela. Fica aí a dica de hoje. Valeu, pessoal. Até a semana que vem. Um abração. Valeu. Tchau. Tchau.